Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a mamãe da Sarianita e eu tenho algumas dúvidas sobre que fruta que a Sarianita pode comer que fruta que um cachorro pode comer então, aí eu pesquisei tem várias frutas que eles podem comer a primeira delas é a banana que a Sarianita adora a banana ela é rica em potássio e ela é muito boa para a imunidade do cachorrinho o caju o caju não dei ainda porque nem tem agora nessa estação o caju é muito rico em vitamina C também é muito bom para o cachorrinho o caqui eu me lembro que outro dia eu comprei um caqui e dei um pedacinho para a Sarianzinha ela ficou maluquinha ela amou o caqui eu fiquei com um pouquinho de medo se podia dar ou não podia dar aí depois eu pesquisei no Google e vi que pode dar o caqui sim porque o caqui também é rico em vitamina C e vitamina E sendo uma das mais ofertadas por ser boa doce e gostosinha a maçã a maçã também a maçã pode ser dada liberada para dar para o animalzinho só que eu acho que assim como prende um pouquinho o nosso intestino eu acho que prende também do cachorrinho então eu dei para a Sarianzinha mas eu acho que ela ressecou um pouquinho então eu não achei muito legal de dar mas a pera humm a pera a Sarianzinha amou ela é rica em água né é muito bom porque ajuda também se o cachorrinho não toma muita água a pera ajuda porque ela é rica em água ela também tem vitamina A e C além de ser uma fonte rica em complexo B não é indicado fornecer ao animal a fruta com talo interno ou com sementes né tomar bastante cuidado sempre descascar as frutas né a manga a manga também não dê para a Sarianzinha ainda não mas a manga também ela pode ser ofertada para o cachorrinho o kiwi também que é rico em vitamina C e também tem bastante água na composição a goiaba também não dê acho que a goiaba também deve prender um pouquinho o intestino né assim como a maçã mas também está liberado para poder dar para a limãozinho o morango também não dê o morango também ele é rico em água né e vitamina C e do complexo B é uma das frutas eleitas pelos cães acho que é porque ela é gostosa docinha né até criança gosta a gente gosta imagina se o cachorrinho não vai gostar também né agora eu vou falar para vocês as frutas que não pode dar para o animalzinho a laranja e o abacaxi em alguns sites eu ouvi falar que podia dar que é bom para o cachorro também porém em alguns outros sites eu ouvi dizer que não por quê? porque se o animalzinho tiver alguma úlcera alguma gastrite não vai ser legal que é da laranja ou abacaxi uma das frutas também que para eles é proibido é a uva a uva não é muito legal parece que houve até relatos de lesões renais graves né com a uva eu vou confessar para vocês que outro dia eu dei uma uva sem casca sem semente para sarim e ela amou e é que fala que não pode dar e eu dei gente ai que absurdo tá vendo eu só fui pesquisar depois por isso que é bom antes a gente assistir vídeos né conteúdos que falam que pode que não pode principalmente de papai e mamãe de primeira viagem assim como eu sou mamãe de primeira viagem abacaxi também fala que não pode ser dado a cachorro a carambola também a carambola acho que até para o adulto ouvi dizer que é tóxico né e eu desde criança conheço a carambola eu já comia ela quando era criança e nunca que sabia que era tóxico fiquei sabendo há pouco tempo então essa é uma das frutas que não pode ser dada para os animaizinhos então essas daí se vocês pesquisarem mais alguma fruta e vocês disserem no comentário aí para mim para que eu fique sabendo também para poder cuidar da minha sarizinha da minha sarianita então é isso quem aí já viu pinte comendo banana banana E aí E aí Acabou Gostou da banana, Sari? Você gostou, Neném? Hum? Gostou da banana? Acabou, agora acabou Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E da Sari Anitta comendo a banana Porque ela ama a banana Até a roupinha dela amarelinha Da cor da banana E é a fruta que eu mais dou pra ela Banana e pira Dá tchau tchau pro pessoal Dá tchau tchau, Sari Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau, eu tava dormindo Minha mamãe me acordou Tchau 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 Obrigado.